Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Márcia Pontes, eu sou instrutora de trânsito e hoje eu vou te dar uma dica matadora para não esquecer de dar seta no dia a dia e no dia do teu exame prático. Vou te mostrar qual é o principal erro, o que atrapalha mesmo e te ajudar a consertar para você nunca mais perder ponto e nunca mais colocar em risco por dirigir sem dar seta. Vamos lá? Olha só pessoal, não dar seta, não sinalizar com antecedência a manobra é o tipo de falta que derruba muito o candidato. Por quê? Porque ele comete essa falta muitas vezes ao longo do exame prático, ao longo da prova, seja dentro da baliza, seja no percurso. dar a seta no lugar errado também perde ponto, como se não tivesse dado seta. Então, como é que funciona? Bom, primeira coisa, você não vai chamar mais seta de seta. Seta você vai chamar de com licença. Com licença. Estou lá fazendo a prova, eu vou sair com o carro. Com licença, motorista, estou saindo, estou ingressando na via. Eu estou saindo aqui para continuar o meu trajeto. Eu vou estacionar, vou entrar numa vaga. Com licença, motorista, vou entrar naquela vaga lá na frente. Estou te avisando agora, para você saber que precisa diminuir a velocidade, baixar a marcha se for necessário, desviar de mim, enfim, me deixar fazer a manobra com segurança. Tá, eu estou dirigindo, tá, 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 preciso mudar de faixa. Eu olho, sim, a mudança de faixa é pelo lado direito. Eu olho no retrovisor, hum, beleza, dou seta para manifestar a minha intenção. Ah, eu mudei de seta? Eu desarmo. Eu estou dizendo, com licença, motorista, vou entrar à sua frente. Pessoas educadas é o que vocês são. Então, a gente pede licença sempre. Quando você vai entrar na frente de um motorista, quando você vai sair até de um pedestre, de uma pessoa, tudo que você vai fazer é pedir licença antes de fazer as coisas. Com licença, vou passar. É isso. Quando você troca o com licença, você elimina aquele que é o pior erro. Sabe qual é o pior erro de quem esquece de dar a seta na prova? Diz que esquece, na verdade não esquece. Tem dois motivos. A ansiedade está muito alta. E a primeira coisa que vai embora é a atenção e a concentração. A ansiedade muito alta faz isso com a gente. O segundo motivo, querer decorar. Não se decora nada para dirigir. Para dirigir, como que se automatiza movimento? Fazendo devagar e corretamente. Repetindo muitas vezes até automatizar. É assim. Quando você fica tentando decorar, eu tenho que dar seta. Eu tenho que dar seta. O meu instrutor falou que eu tenho que dar seta. Ótimo. Mas você pode criar a tua própria estratégia para dar certo. Ah, eu me perdi. Não sei para que lado vou dar seta. Estou dirigindo. Ó. Ó. Eu ergo o dedo. Eu vou para cá. Seta para cá. Aqui. Eu vou para lá. Seta para cá. Aqui. Outra coisa. Um erro muito comum. É. A pessoa se perde. Tem uns que quando tiram a mão aqui, puxam o volante. Acaba dando um tapa na seta. Isso aí pode até estragar a chave de seta. Dependendo do tabef que a pessoa vai dar ali. Toda nervosa. Então, ó. Tem até exercício aqui, ó. Para fazer, ó. Ó. Você dá seta ou aciona aqui, ó. Com a mão ainda no volante, não é necessário tirar a mão do volante para você dar seta. Ou você acionar aqui um comando do limpador de para-brisas. Então, cada vez que você fica se cobrando, eu tenho que dar seta. Eu tenho que dar seta. Eu tenho que dar seta. Você cria uma operação mental a mais. Mais uma coisa para você pensar. Mais uma coisa para você ficar colocando nas gavetinhas do pensamento ali. E isso acaba te embananando. Ah, esqueci. Tudo que você decora, você esquece. Pode ser que você não esqueça por um tempo. O tempo que você está ali toda hora tentando fixar aquilo no cérebro. Mas a hora que você parar de decorar e de empenhar energia e esforço nisso, não foi relevante. Não vai lembrar. Então, incorpora seta no teu dia a dia. O carro está em linha reta. Preciso dar seta? Em algumas situações, como eu vou mudar de faixa, vou fazer uma conversão. Mas o carro está em linha reta. Tem linha reta. Eu não preciso dar seta. A não ser que eu vá ultrapassar. Tem um obstáculo ali na via. Eu sinalizo e aviso o motorista de trás. Que ali tem um obstáculo. Passei o obstáculo. Volto a seta para o lugar novamente. A gente vai fazer isso aqui agora dirigindo para mostrar para você. Tá bom? Então, quando você fica, eu tenho que dar seta, eu tenho que dar seta. É uma operação mental a mais. A pessoa fica tentando decorar. Ela pega pedacinhos e ela quer decorar tudo. Ela vai esquecer alguma coisa. Aquilo que você entende. Você incorpora no teu dia a dia. Você aprende. Quer ver? Vamos dirigir? Vamos aplicar isso aqui que eu estou falando para vocês? Vamos aplicar a regra do com licença? Bora lá. Lá vou indo eu. Tenho ali adiante, na minha frente, um cruzamento. Com licença, motoristas que estão passando na via principal. Eu vou adentrar nessa via. A seta desarmou. Arma de novo. Olha aqui. Um cruzamento. Vamos dar uma visão para vocês. Olha aí. Quando eu estou certa, eu digo com licença, motorista do Ford Ka, motorista do Kwid, da Ranja. Com licença, motorista. Com licença, pedestre. Porque quando a gente dá seta, a gente não se comunica só com o motorista. A gente se comunica com os demais usuários da via. Com esse motorista do Uno que vem vindo ali. Com licença, motorista. Legal. Estou indo. Olha. Passei. Beleza. Lá vou eu. Digamos que eu tenha aqui uma mudança de faixa. Eu olho no retrovisor. Manifesto minha intenção doceta. Com licença. Vou passar para o lado de cá, minha gente. Ah, vamos dizer então que eu queira mudar de faixa para o outro lado. Eu olho no retrovisor. Com licença, motorista. Ah, eu estou indo, dirigindo. Ó. Eu vou tirar da linha reta. Vou entrar aqui. Com licença, motorista. Vou fazer uma conversãozinha aqui. Vamos lá. Vamos praticar nossa educação no trânsito aí. A partir da seta. Quer ver? Vamos lá. Eu vou estacionar aqui na frente. Com licença, motorista que está aí atrás. Eu vou estacionar aqui. Olha que legal. Que bacana. Estacionei aqui. Eu vou fazer uma baliza. Ó, eu dou seta para o lugar certo. Eu estou vindo para cá. Seta para cá. Muitas vezes na prova o aluno dá seta para o lugar errado. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu vou fazer uma baliza. Eu dou seta para avisar o motorista de trás. Com licença, motorista de trás. Vou fazer uma baliza aqui. Posiciona o carro certinho aqui. Seta continua ligada. Tá? Lá vou eu. Beleza. Beleza. Dá aquela olhadinha. Aquele bizuzinho para trás. Seta desarmou. Lá vou eu de novo. Desarmou. Eu dou seta. Tome seta para você também. Com licença. Olha aí. Estou mostrando que estou fazendo a minha manobra. A baliza vai ficar bonita, mano. Olha. Ficou. Pronto. Olha aqui. Professor Lucas Bavaresco. O cara aqui. Forma instrutor e ensina baliza que não dá errado nunca na vida. Vamos lá. Vamos adiante. Pronto. Seta. Olha. Com licença, motorista. Estou saindo da vaga e estou me inserindo na via. Olha lá. Troca a seta por com licença. Que são as palavrinhas mágicas que já estão no seu dia a dia. Então, ó. Estou fazendo uma conversão aqui. Vou virar para cá. Com licença, motorista. Mas pede com licença. Espera. Não é só pedir com licença e se jogar. Tá? Espera passar pedestre. Aqui, ó. Com licença, motorista. Estou entrando aqui. Ó. Lá vou eu. E já estou avisando. Olha, motorista que vem atrás. Com licença. Eu vou virar aqui, ó. Vou fazer uma conversãozinha. Aqui, a esquerda. Então, faz isso. Não fica tentando adivinhar. Eu tenho que dar seta. 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 Porque isso é uma operação mental a mais que você faz. E você acaba se enrolando. Ó. Com licença, motorista. Estou indo para o lado de lá. Faz isso. Tenho certeza que vai mudar a tua percepção da obrigatoriedade de sinalizar todas as manobras. Ó. Com licença, gente. Mesmo que não tenha ninguém exercita o com licença na tua vida, você vai ver que, ó, faz toda a diferença. Não vai ter mais esse papinho de esqueci a seta. A gente só esquece o que precisa decorar. Seta não tem que decorar. Seta é obrigação. Tirou o veículo de uma situação em linha reta. Ó. Com licença, motorista. Vou entrar aqui. Não tem ninguém. Com licença, com ninguém. Com licença, rua vazia. Mesmo numa rua, numa via local como essa. Tá? Vou estacionar. Com licença, cheguei. Tô avisando. Ó. Estacionei. Tá? Vão sair. Seta pra onde? Ai, Marcia, me perdi. Pra onde eu dou seta? Se eu dou seta pra dentro, o que que acontece? Eu tô dando seta pra dentro. Tá dizendo que eu tô estacionada. Aí eu dou seta pro lado de dentro, tô estacionada, mas eu faço isso aqui, ó. Esse erro aqui, ó. Eu tiro o carro. O motorista que tá vindo atrás de mim, porque a seta, é uma forma de comunicação. O motorista que tá vindo atrás de mim, ó, ela tá estacionada. Aí a maluca dá seta pra um lado, vai pro outro, ó. Dá ruim. Seta pro lugar certo, ó. Pra onde eu vou? Pra lá. Seta pra lá, então. Estica o dedinho, ó. Pronto. Pronto. Aí eu vou fazer o que aqui, ó. Ó. Um retorno de três pontos. Ah, eu vou fazer um retorno de três pontos. E posiciono no meio da via. Mas isso eu vou ensinar pra vocês direitinho. Pra não dar erro. Ó. Mantenha a seta ligada. Pra que o motorista saiba o que eu estou fazendo. Ó. Desarmou. Tomem. Ligo tu de novo. Aqui, ó. Pronto. Lá vou eu. Ó. Dando seta. Pra onde? Pra cá. Pra onde eu vou? Pra onde eu tô posicionando o veículo. Tá? Então pega esse bisu pra tua prova. Pra tua vida. Pra dirigir com segurança no trânsito. Tá? Pega esse bisu. Para de chamar a seta de seta. Chama a seta de com licença. Com licença. Com licença indo pra lá. Com licença indo pra cá. Não complica a tua vida criando uma operação mental a mais. Tenho que decorar pra prova. Pessoal. A avaliação que vocês vão fazer no teste do DETRAN. Na prova prática. Não é a provinha da escola que fica decorando coisa. A gente passa uma vida inteira decorando coisa. Decorando pra concurso. Decorando a perninha do ar. Decorando isso aqui. Decorando aquilo ali. Decora pra lá. Cuidado com esse ranço do decoreba. Tá? Cuida com isso aí. Pra você dirigir. Tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que ser significativo pra você. Principalmente a comunicação com os motoristas e os demais usuários da via. Estou aqui no meu canal. Márcia Pontes. Superação do medo de dirigir. Te dando dicas pro dia a dia. Pro trânsito seguro. E pra você se dar bem no teu exame prático. Também. Faz parte. É isso. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Porque ó. Milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Precisam dessas dicas aí. Estão preocupadas em decorar coisa. E não em incorporar a seta como um hábito na vida. Tirou o carro da linha reta? Com licença motorista. E tome seta. É isso aí. Até rimou, hein? Continua comigo aqui no canal. Grande beijo. Tchau. Tchau.